Estamos na rua Campo Limpo, na quadra 140, no setor Maísa 2, região leste de Trindade. Os moradores de pelo menos três casas aqui nessa região vêm sofrendo muito toda vez que chove. O problema que acontece, porque a rua Campo Limpo, ela vem, passa reto lá daquele outro lado, mas ela tem essa extensão que vem aqui, ó, e contorna essa igreja, saindo ali na avenida principal. Então aqui acaba virando uma espécie de um bolsão. Toda a água que vem, tanto dessa parte aqui da Campo Limpo, quanto vem também dessa outra parte, acumula tudo aqui, ó. Aqui a gente pode ver os vestígios ainda da última chuva, né, terra, lama, também aqui na porta das casas. Aqui na frente também, ó, mais lama, que a gente vê aqui, todo o material que é trazido aqui em período de chuva. Os moradores aqui sofrem porque não tem galerias pluviais aqui no final dessa rua. Tem essa tubulação ali, olha ali, ó, mas tá parcialmente entupida e daqui a pouco nós vamos explicar por que que ela não funciona. A Elaine, que é moradora aqui dessa casa, tava até dizendo que ela é uma das vítimas, né, da água que vem parar aqui, que invade a sua garagem, né, Elaine? Isso. Só tem um ano e meio que eu moro aqui, ó, Láris. Quando eu mudei pra cá, eu não sabia que a situação era assim. Aqui, na verdade, esse aqui é só um dos problemas. É, tem, agora que o padre começou a fazer a calçada, mas a terra que vinha de lá, inclusive ele não terminou a calçada, tem um pedaço. A terra que vinha de lá, também aloja nesse lugar aqui e entope esse buraco também. Aí entupida, a água não tem pra onde ir. Inclusive eu tenho até umas fotos da terra que desceu de lá pra cá, aqui ficou tudo alagado, ficou só a lama. A lama que desce nesse buraco vai pra cá, pro quintal da Manuela, né, e aloja bem ali. E como a água não tem pra onde ir, né, a tubulação ali tá entupida ou não suporta o volume da água, resultado, mostra pra gente onde é que a água entra. Olha aqui, nós vamos entrar aqui na garagem, tem até marcas aqui de água, tá molhado aqui. A água veio até onde, Helene? Até no meio da garagem, já chegou até agora, até no meio da garagem. Ocupa quase toda a garagem aqui? Quase toda. E aí é água suja, com lama e tudo? Tudo, é água, é lama, é bicho, é tudo. Minha mãe é debilitada, eu tenho uma filha transplantada, que ela não pode, com esse tipo de sujeira e tal, que transplantada tem todo um cuidado, ela não tem imunidade e a gente tem que conviver com isso aqui. A Helene, inclusive, tem um vídeo que a gente vai mostrar aí, que ela filmou aqui dentro da garagem e também na porta da casa, onde a água virou uma espécie de uma piscina ali fora, né, Helene? Esse dia tava só até no pneu de trás. Inclusive tem muita folha, né, tudo que vem parar aqui. Tem, todo o lixo da rua para aqui. Agora dentro da garagem, aqui onde nós estamos, a gente vê aí a quantidade de água que entra. Isso aqui é lama, não é? Olha aí, ó, toda lama que vem parar aqui na porta e aí é um problemão para tirar essa lama aqui. É um problemão. Para desentupir a rede de esgoto aqui, teve que chamar a saneágua e eles sugaram o lixo que tava dentro dos canos. Então, às vezes, chega a ficar meio que ilhado dentro de casa. A gente fica ilhado. Então, assim, virou um problema que vocês precisam que o poder público interfira nesse problema. Sim, sim. A gente até já chamou o subprefeito aqui uma vez e o secretário, mas disse que não tem o que fazer, porque não tem rede pluvial. A Manuela, que mora nessa casa aqui, ela tava mostrando pra gente a água acumulada aqui, chegou até que local, Manuela? Tava até aquecido. Essa parte molhada aqui. Sim, na parede. Foi aí, tá vendo? Tá até posse ali ainda. E a Marta, né, já registrando já o corrido. E em top, acabou. Eu, como tenho uma bebezinha, eu tive que pegar ela e colocar ela em cima do sofá, porque aqui é um descase com a população, com a gente que mora aqui. Eu já moro aqui há nove anos. Ela já mora aqui bastante tempo. Aí aqui tá um descase mesmo. Agora, mostra pra gente aqui, Manuela. Aqui no canto, a água não tem pra onde ir, né? Não, é que ela entra pra dentro da minha casa. Tá vendo que tá até entupido, porque não tá dando conta de comportar, né? Só que lá no fundo, acho que o vizinho, como obstruiu, a situação tá precária. Além da tubulação ser muito fina, ainda estaria entupida lá na frente, né? Sim, lá no fundo. Porque o canto passa dentro da minha residência, só que lá no fundo está obstruído. Então, não adianta nada, né? Porque para lá dentro da minha casa, e como aqui tem um buraco bem aqui, que para lá dentro, fica e não sai mais. Porque esses dias de madrugada, um e pouco da manhã, ela estava rapando. A gente também saiu pra gente dar um suporte, pra ver o que a gente fazia. A filha dela estava cavando aqui, pra ver se conseguia dar uma ajuda. Porque as duas casas aqui, as que mais sofrem. Porque aqui deveria ter uma galeria pluvial, alguma coisa pra escoar essa água da chuva, né? Aí no fundo a gente até cedeu o nosso quintal há um tempo atrás pra passar água, só que não tá comportando. São três casas, da Manuela, a da Elane e também essa outra ali, que a gente vê até um pouco ali de material, de folha na porta. Isso tudo trazido pela enxurrada. Folha lá, sim, ó, o tanto de folha lá, tudo trazido pela enxurrada. E só lembrando que aqui é uma espécie de uma alça, né? Vem a rua Campo Limpo, ela vem, aqui ela abraça essa igreja que tem aqui, ó. E ela cria a rua normal que tem lá em cima e essa extensão, que é um braço dela que chega ali na avenida principal, a principal avenida aqui do Maísa 2. Vamos entrar então aqui na casa da Manuela pra gente ver a situação que ela tava contando pra gente. Aquela tubulação que é estreita, ela sai aqui nessa caixa e vai descendo a lateral. Vai descendo e pra cair lá no quintal do vizinho, lá no fundo. Então quando chove a água, ela acumula aqui e vai transbordando. Aí transborda e sai pra fora, portanto, porque tem até barra aqui, ó. Inclusive a água entrou aqui nessa área sua? Chegou até ali assim, tá vendo que até meio marrom? Olha lá pra você ver, não? Só não entrou na casa porque ela é mais elevada, né? Mais elevada, mas já tava marcando ali já, aquela parte já. Então aqui, vamos mostrar pra gente aqui? Aqui mais no final ali também a água chegou ali. E aí eu tive que tirar aquela tampa lá, ó, tá vendo? Pra comportar a água e mesmo assim ainda não tava dando. Porque a água atravessou aqui a garagem, você tirou esse ralo? Sim, ó, pra dar conta, né? Pra ajudar mais um pouco. Tá vendo? Tem até um monte de área aqui ainda. Tudo isso é trazido pela enxurrada? Pela enxurrada, exatamente. E foi um caos. E aí o que vocês precisam é que seja construída uma galeria pluvial ou alguma forma de sair a água ali. Uma forma de ajudar, né? Porque é muito tempo sofrendo, né? A gente tem medo de perder o imóvel, perder o portão. Portanto, o meu portão era do lado de lá e eu tive que construir do lado de cá pra dar uma ajuda. Só que mesmo assim não tá dando conta. A situação tá feia mesmo. Isso aqui é marca de água? É marca de água, onde chega a água. Pra você ver. O chão tem no outro dia uma bagunça. O que gasta de água pra limpar isso aqui? Agora, vocês já reclamaram pras autoridades sobre isso aqui? Sim, já reclamaram pra prefeitura. Veio a prefeitura, veio todos os tipos de... Veio até a AMA na época, olhou tudo por causa dos bichos. O IBAMA veio e olhou os bichos tudinho. Depois pegou e voltou. Até eles pegam e mandam tirar aquela grama dali. A gente vai e tira, só que cresce de novo. Aí eles pedem pra construir. Se aqui não tem ninguém morando na frente, como a gente mora aqui, aí a gente meio que fica meio que o problema é só pra gente, né? Aí o problema é só o nosso. Esse buraco você fez pra escoar a água? Sim, pra escoar a água e aquele ali também. E de acordo com os moradores, para resolver esse problema, é preciso construir uma galeria pluvial lá no final da rua, onde a água que desce aqui acumula lá. Olha aqui, inclusive, né? Parte aqui de terra, tudo isso que desce, vai parando também onde tem esse matagal aqui na porta. Então, uma galeria lá poderia resolver o problema. E outra também, aqui nessa parte de cima da rua Campo Limpo, que como eu expliquei no início, a Campo Limpo, ela vem, faz esse braço descendo aqui, e tem a parte que continua aqui também, abraçando aqui essa igreja que tem no local. Então, é preciso construir galerias para captar a água da chuva. Essa casa também, que está vazia, não tem morador, aqui também a água entra aqui, ó. A gente pode ver cascalho aqui próximo, inclusive lá dentro, né? A casa está desocupada agora, né? A gente não conseguiu localizar o proprietário, mas a gente percebe que a água também entra aqui nesse local. Então, a solução seria a construção de galerias pluviais aqui na rua Campo Limpo, no Maísa 2, em Trindade. E aí E aí Tchau, tchau.